Eu sou muito ruim nas contas... Meu Deus do céu! Meu Deus, tropa! Meu Deus! 1.242! Meu Deus! Passivo! Mano, histórico! Isso daqui é histórico, rapaziada! Isso daqui é histórico, mano! Completou tudo de wield, passivo! Tudo de wield multiplicou por 4, mano! Rapaziada, como... Meu Deus, passivo! Então, rapaziada, mais um vídeo pra vocês! Já deixa muito like aí naquele speak, rapaziada! Tô trazendo um vídeo aqui diferenciado pra vocês, tá ligado? Que eu falei o que é pra vocês essa semana! Eu ia trazer algo diferenciado, parceiro! E é isso que você viu no título! É isso que você viu na thumb, parceiro! Dos 5 mil ao Nivus Highline, parceiro! Eu tô vindo com a camisa cinza! Por quê? Por quê, editor? Bota aqui! Bota aqui algumas fotinhas, lá ele! Bota algumas fotos do carro que eu quero pegar, parceiro! Vocês vão estar junto comigo nessa trajetória, tropa! Vocês vão estar junto comigo nessa trajetória! Então, hoje, se inicia... A partir de hoje, parceiro! Se inicia uma história! É! Papo só! Se inicia uma história, parceiro! Então, deixa aqui nos comentários se você vai acompanhar até o final! Deixa o likezão pra nós, tá ligado? Nossa meta, rapaziada! A gente começou com 5 mil! Nossa meta é fazer 125 mil! 120 de lucro, basicamente, tropa! Então, deixa muito like aí que a gente vai tentar, parceiro! Fazer em tempo recorde! Quem sabe? Não, mano, não vou nem dar muito spoiler! Não vou nem dar muito spoiler! Mas a gente vai tentar fazer em tempo recorde! Pra pegar esse carro aí, mano, que querendo ou não... Tipo assim, é o meu sonho, tá ligado? É algo diferenciado pra mim! E eu quero compartilhar isso com vocês! Eu poderia como? Deixar pra lá? E fazer... Eu de boa mesmo? Poderia! Mas eu quero compartilhar com vocês! Então, deixa o likezão que vai me ajudar muito! E vai saber que vocês estão gostando dessa série aqui que eu vou lançar pra vocês! Tá ligado? Então, bora pra cima! Antes de tudo, rapaziada! Isso daqui é um episódio 1! O episódio 2! O episódio 3! O episódio 4! O episódio 5! Vai ser tudo um outro canal! Ó! Clica aqui, ó! Clica aqui! Episódio novo! Por quê? Mano, todos os dias eu vou lançar episódio mais... GBC77! É esse canal que tá aqui, tá ligado? Só você brotar GBC77, que é o canal que eu vou lançar esse projeto pra vocês! Tá ligado? E também vou ajudar muitos de vocês nesse canal aqui, parceiro! Confia na cal! Vambora pra cima, né? Que eles ficam que o episódio 1 vai começar agora! E não poderia começar de um jeito diferente! Nada mais, nada menos do que Fortuny Rabbit, parceiro! Só pra começar! Porque vocês sabem que o Fortuny Rabbit, querendo ou não, ele faz parte desse canal aqui, parceiro! Ele faz... Pô! Ele tem uma parte imensa aqui nesse canal! Enfim! Deixa muito like, rapaziada! Pra eu saber se vocês vão curtir essa série, tá ligado? Agora, não se esquece de você se inscrever no canal que tá no comentário fixado, GBC77! Então, a partir de agora, eu já falei demais, mano! Vai se iniciar aqui! A partir de agora, o episódio 1, dos 5 mil ao nível de Highline, que ele é em torno de 125 mil, parceiro! Então, bora, rapaziada! Que eles piquem! Vamos começar com uma betzinha de 25? Só pra começar! Betzinha de 25 no top! Papo só! Eu só quero que ele pague um negocinho maneiro! E outra coisa, rapaziada! Se nós tomar... A gente vai ter... Obviamente, a gente tem os top loss! E também a gente tem um... Tipo assim, eu vou parar em tal valor! Tá ligado? Eu quero uma meta aqui pra ganhar ou pra perder! Independente! E eu vou sempre... Ô, rapaz! Já perdemos 500! Calma aí! Calma aí! E eu sempre vou postar pra vocês, rapaziada! Sempre vou postar todos os dias! Comentário fixado! Tá o canal que vai sair todos os dias! Inclusive, saiu o episódio 2 agora! Vocês estão vendo esse episódio 1 aqui! Não terminou ainda! Mas eu creio que vai dar certo! Se não der, tudo bem, mano! A gente recupera ou lucra mais no episódio 2! Comentário fixado! Vambora que eu vou esperar vocês lá, hein, mano! Aguardo vocês lá, parceiro! Vambora! Vambora! Que eles piquem! Ó! A bet de 15 já começou dando um levantezinho! Já começou gostoso! Mano, a gente precisa de um bó! Primeiro bônus da série! O primeiro bônus da série! Agora a gente tem que recuperar pelo menos 400! Mano, minha internet está muito lagada, mas não tem problema! Não tem problema, mano! Beleza! Estamos recuperando aqui! De pouco a pouco nós vamos recuperar! Minha internet está lagada, mas não tem problema! Não tem problema, mano! Vambora! Vambora, parceiro! De pouco a pouco nós recupera! Paga pelo menos 400! Pelo menos 400! A gente precisa de mais duzentinhos só! Só duzentinhos! Só duzentinhos! Vamos, amor! Paga para nós! Um bônus mais um file, né, mano! Tá, beleza! Beleza! 750 é melhor do que nada! Mas tinha que ser um negocinho mais gostoso! Tá, tá bom! Não tem problema! Não tem problema! Vamos! Vamos! De pouco a pouco a gente vai conseguir, mano! Cara, ele não quer pagar! O que é isso, cara? O que é isso, parceiro? Ele não quer pagar nada nessa bet aqui! A gente já vai ter que trocar de jogo! Não é possível! Não é possível que a gente mal começou! O trop já vai ter que trocar de jogo! Parceiro! Ele não está pagando nada, pô! Pagou um bônus meio mixuruca, viu? Mano, eu vou botar bet de 40! Eu vou gerar esses 400! Mas vou gerar de uma forma diferente! Outra coisa! Tropa! O nosso stop loss aqui é basicamente quanto? Como a gente começou agora, a gente... Olha, meu amigo! A gente pode parar! Se for o caso, 1500! 1500 nós para, mano! Se for o caso! Se for o caso, 1500 nós para! E eu quero lucrar pelo menos... 3000! Será? Se dá, mano? 23000! Então, se a gente parar com 7, 8 mil aqui, a gente fica de boa! Tá ligado? A gente para e fica tranquilo! Eu só preciso de um bonuzinho de 50, vidoca! Meu chefe! Eu só preciso disso pra gente começar com o pé direito essa série aqui, mano! Vamos! Eu ajudo você e você me ajuda! Pode ser, senão eu vou ter que partir pra outro! Eu vou ter que partir pra outro, filho! Se tu não pagar nada, hein, cachorro! Pode ser! Eu te ajudo e você me ajuda! Ou nada! Meu amigo! Meu amigo! Cara, ele não quer! Ele não tá querendo, mano! 4K nós para! 4K nós para nele aqui e vai pra outro, mano! É, papo só! Papo só! Não tem o que fazer! Quando o Fortune Rabbit não quer, ele não quer, mano! Não quer, não quer, parceiro! Perdemos, literalmente, milão aqui, pô! Perdemos milão no Fortune... Vai ter volta! Eu vou pegar! Eu vou pegar! É, eu vou pegar! Tropa! Deixa o likezão pra nós! Não se esquece que o episódio 2 já saiu, tá ligado? Já tô lá no futuro já vendo que o episódio 2 saiu! Comentário fixado, GBC77! Papo só, tropa! Papo só, parceiro! Vamos embora pra cima! Eu vou aqui no Fortune Ox, mano! Eu vou no Ox, eu vou no Ox pra ver se... Ele salva, né? Se ele salvar nós aqui, vai... Uh, rapá! Rapá! Se ele salvar nós, nós vai fazer a boa, parceiro! Salva nós, por favor! Por favor, chefão! Tem como? Tem como salvar nós? A gente já perdeu milão aqui, parceiro! Essa série aqui tem que ser... Mano, tem que ser de ganhos, parceiro! Vamos pra gente começar com o pé direito, Vidoca! Vamos embora, vamos embora aqui! Ó! Ó! Trezentão! Trezentão! Beleza! Beleza! Começamos! Começamos, parceiro! Começamos! Eu vou subir pra 25, porque eu sou guloso! Lá ele... Porque eu sou... Pô! Né? Guloso é uma questão, tipo assim, de querer pagar Martinho, né, mano? Entendeu? De querer pagar... Tá! Beleza! Tá na hora de a gente dar uma arriscada, mano! Porque ele tá trolando muito! Pode ser que a gente tenha trocado de jogo e ele já comece pagando! Entendeu? Ele já começa pagando tudo que ele não fez lá no Habit! Então... Tá valendo a pena a gente fazer isso daqui! Vambora! Boa! Beleza! 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 Milão! Milão! Voltamos! Voltamos, hein, cachorro! Voltamos, hein, cachorro! Vambora! Vambora! Aqueles piques, mano! Dez rodadinhas! Se eu pegar um bônus em uma dessas dez rodadas, mano... Ia ser coisa linda! Ou mais um ovão dourado? Pra gente recuperar o nosso 5k? Vamos... Isso! Que isso! Estouramos! Aqui nós estourou, tá? Foi mais de 900! Parceiro, foi mais de mil, pô! 1.500? 1.500? Quanto? 2k? 2k? Mano, eu acho que é 2.500, troca! Eu acho que é 2.500, parceiro! 2.000? 2.000! Mano, eu falei... Eu falei o quê pra vocês? Eu falei o quê pra vocês, parceiro? Confia na cal... Confia na cal ou não confia, amor? Amor, você confia na cal? Eu falei o quê pra vocês? Eu vou subir a bet aqui por quê? Por quê? Vamos lá pensar. Ele trollou pra caramba no Rabbit. Ele trollou foi muito no Rabbit. Então, eu vou subir a bet aqui... É arriscado? Arriscado? Mas vambora! Porque se fosse pra ele pagar, ele ia ter que pagar gostoso pra nós aqui, parceiro! Ia ter que pagar gostoso! Então, vambora! Vambora! Agora eu já posso... Será se eu manter a bet, mano? Eu vou manter a bet aqui 5 rodadas. Se eu ver que ele não pagou, a gente para. Opa, parou! Parou! Paramos! Beleza! Vamos de 15! Se eu ver que ele tá parando de pagar, a gente rala, rapaziada! A gente rala e vai pra outro! A gente rala e vai pra outro! Paga de 15! Ai, meu amigo! Tá bom! Tá bom! Recuperamos! E tamo com milão de lucro! E lucrando mais! Mais 300! Mais 450! Oxi! 450! Por quê? Conector em cima também, né? Ah, tinha um embaixo, pô! Beleza! 400 e... Não, eu vou reclamar! Óbvio que eu não vou reclamar! É claro que eu não vou reclamar! Tá louco, é? E eu tô maluco, é? Bet... Não, mano! Eu vou manter na de 15! Manter na de 15! Porque eu tô sentindo que ele vai pagar um bônus! Eu tô sentindo que ele vai pagar um bônus na de 15! Você está sentindo, tropa? Vocês estão sentindo que ele vai pagar? Parceiro! Olha aquele ovo dourado! Olha! É duas vezes seguidas do mesmo ovo dourado! Rapá! Rapá! Isso daqui tá uma cara de aumentar a bet e tirar do modo turbo, hein? Tá cara, hein? Tá cara pra ele pagar um bônuszinho o ovo dourado! Pra ele pagar um bônuszinho o ovo dourado! Vamos! Vamos, amor! Vamos fazer completo pra nós! Vamos! Meu amigo! Vambora! 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 Tamo com 6 mil de banca! 6k de banca! Troca! 6k de banca! Tamo lucrando mil! A gente tava perdendo mil! Agora nós tá lucrando mil, parceiro! Vambora! Vambora que agora eu tô começando a gostar! O que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no Habit, parceiro! Literalmente paramos com 6k! Lá a gente parou com 4k! Aqui a gente parou com 6k! A gente já vai pra outro! Não é segredo! Papo só! É, rapaziada! Por que? Vocês tem que entender! Quando ele não quer... Quando, parceiro! O Habit tava trolando! Nós já meteu o pé! O Axis fez a boa! Fez a boa! Mas eu tô pegando a visão que ele tá parando! Ele tá parando de pagar! Então nós mete o pé! É, filho! É! Nós vai meter o pé! Papo só! E agora o que a gente vai fazer? A gente vai no Dragon, parceiro! No Dragon! No Dragon é brabo! O Dragon é brabo! Ele vai ter que fazer completo! Ele já tem que chegar pagando! Ele já tem que chegar pagando! E outra coisa! Outra coisa! Episódio 2 dessa série aqui! Comentário fixado! GBC 7 7! Saiu o episódio 2, parceiro! Saiu o episódio 2! Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês curtiram essa série, né, mano? Deixa o likezão! 2 mil likes, mano! 2 mil likezinhos! Sem muito mistério! Porque, tipo assim, rapaziada! Vamos pensar comigo! Vamos botar o raciocínio aqui pra pensar, né? Ó! Eu poderia fazer essa série em off! Ou! É! Em off, mano! Eu poderia fazer em off! Nem poderia gravar nem nada! Mas! Eu quero compartilhar isso com vocês! Tá ligado? Quero compartilhar isso com vocês! Que querendo ou não, vocês fazem parte de toda essa trajetória, né, Tropa? Vocês fazem parte de tudo isso! Então, mano! Eu quero muito compartilhar isso com vocês! Independente se a gente conseguir, tipo assim! Mano, tomara que a gente consiga! Tá ligado? Mas, independente se a gente tomar um red aqui agora, sei lá, 3 mil, algo do tipo, eu vou postar independente, mano! Se lá no futuro a gente tiver com 20 mil, 50 mil, 100 mil e a gente perder 10 mil, perder 5 mil, eu vou postar 100, mano! Transparência total pra vocês, tá ligado? Então, espero que vocês gostem bastante! Deixa o like, né, mano? Deixa o like que é um sinal de que? Pô, GB, gostei! Já que eu gostei, o que eu faço? Eu deixo o like! E nada mais, nada menos que começar na bet da vacilação aqui, parceiro! É a bet da vacilação! É uma de 24! É, ela mesmo, filho! É ela mesmo que vai pagar um bônusinho pra nós de começo nessas 10 rodadas! Eu já senti! Eu já senti que ele vai pagar o bônus! Eu já senti que ele vai pagar! 10x tá bom! 10x tá bom! Não veio bônus, mas veio um 10x! Não tem caô! Vambora, vambora! Mano, eu tô sentindo que ele vai pagar! Olha! Hum, rapá! Eu acho que quando ele jogar... Ele não ameaça, ele paga de primeira! Quando ele jogar, ele paga de primeira, parceiro! Vambora, parceiro! Que ele explique, mano! Ó, começamos gostoso! Começamos bem! 300, hein? 320, 360! Mais ou menos 320! Quase que eu acertei! Começamos bem pra caramba, parceiro! Começamos bem pra caramba, parceiro! Toma! Toma! 936 mil a 1! Mil a 1! Aqui nesse bônus, parceiro! Mil a 1! Nesse bônus eu falo que ele vai fazer completo, amor! Amor, eu falo pra você! Eu não falei pra você que ele ia fazer completo! Confia na Cal! Confia na Cal que dá certo! 1.600 nesse bônus de começo, tropa! 1.600! Mano, a gente tá começando, mano, com o pé direito! Parceiro! A gente tá começando com o pé direito! Já passamos da... Meu amigo! Se vem um 10x, garoto! Era 480! Já passamos da nossa meta! Já passamos da nossa meta! O que a gente vai fazer, mano? O que a gente pode fazer? A gente pode chegar a 10 mil! Já pensou? Parceiro! Parceiro, primeiro episódio! A gente já vai fazer 10k de banca! Parceiro, não brinca! Não brinca que eu fico maluco, tá? Não brinca não, garoto! Não brinca não! A beta da vacinação, eu vou mandar! Eu vou manter! Eu vou manter! A beta da vacilação é a que paga pra nós! É a que faz completo! Vidoca! Vamos! Beleza! Quanto que dá isso aqui? 72! Sei nem roubar aqui, pô! Sei nem roubar, pô! Marta Tiga! Vambora! Vambora, mano! Vambora, mano! Vambora! Vambora! Solta mais um! Solta só mais um! Ó! Deixa eu ligar pra você! Posso ligar pra você aqui rapidinho, tá? É o seguinte, é o Fortune Dragon! É o seguinte, irmão! Tem como você pagar... Ó! Eu vou subir a bet, tá? Tô falando! Eu vou subir a bet pra 30! Vou botar no turbo! Você vai pagar esse bônus? Vai ou não vai pagar esse bônus? Eu quero saber! Você vai pagar? Tá! Vou botar bet de 30! 30 rodadas! São 900! Conta, hein, cachorro! Você tem que pagar, hein, cachorro! Beleza! Se tu não pagar, eu vou te ligar de volta e o bagulho vai ficar de verdade, hein, parceiro! Vambora! 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 Ele falou que ele ia pagar um bônus ou, se for o caso, ele vai pagar um negocinho mais gostoso, parceiro! Independente do bônus! 750 já foi! Mas a gente vai gastar 900 aqui na teoria! Então, a gente tá tomando redzinho ainda, né? Beleza! Que faltam 24 rodadas! Não tem problema! Mas ele falou que ele ia pagar e ele vai pagar! Ô, seu cachorro, tu tem que pagar? Ah, tu tem que pagar o que você prometeu! Pelo menos mais um! Ó, beleza! Beleza! Independente de qualquer coisa! Independente de qualquer coisa! Ele não pagou, não, né? Não, não pagou, não! Trolou! Pô, tá gostoso! A vida aqui tá boa, hein! Tá boa, pô! Tô gostando! Tô gostando! Ele soltou! Ele soltou o parceiro! Ele soltou o parceiro! Ele falou... Aí, papo reto! Eu gosto muito é de você, Vidoca! Eu gosto muito é de você, irmão! Papo reto, você fez completo! Mas aí, tu não vai pagar, não? Ah! Beleza! 420! 540! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, tropa! Meu Deus! 1242! Meu Deus! Parceiro! Mano, histórico! Isso daqui é histórico, rapaziada! Isso daqui é histórico, mano! Completou tudo de wield, parceiro! Tudo de wield multiplicou por 4, mano! Rapaziada, como... Meu Deus, parceiro! 5 mil, parceiro! O Nubons completou tudo de wield e pagou... Meu Deus do céu, mano! Que isso, mano! Olha isso daqui! Duas fileiras de wield, tropa! Duas fileiras de wield, vezes 4, parceiro! 13k de banca! Mano! Parceiro! Completou duas fileiras tudo de wield, mano! Parceiro, isso daqui é histórico, pô! Rapaziada, que isso, mano! Que isso, parceiro, eu vou tomar uma água aqui, calma! Calma! Mano! Cara, pagou duas fileiras de wield, parceiro! Rapaziada, que que é isso, mano? Começamos muito mais do que pé direito aqui, parceiro! Muito mais do que pé direito isso daqui! Tá maluco, meu amigo? Duas fileiras de wield! Eu falei, mano! Eu falei que a ligação dava certo! Eu falei que a ligação... Mano, eu fiz a ligação pra ele e falei... Amigo, olha só, é o seguinte... Você vai ter que pagar em seu cachorro! Você... Hum... Não é possível, mano! Não é possível, mano! Eu tô... Olha só isso daqui, rapaziada! Eu vou pegar é hoje, hein! Eu vou pegar é hoje, hein! Obviamente não, porque eu vou ter que parar! Eu vou ter que parar, mano! Quando eu vi que ele não tá pagando... A gente não pode deixar isso entrar na nossa mente, tropa! A gente tá ganhando, beleza! Beleza, a gente tá ganhando! Mas não pode deixar entrar na mente, mano! Não pode deixar entrar na mente! Então, vambora! Quando eu vi que não tá legal... A gente... Olha só, parceiro! Passeiro! Mas, beleza! Quando eu vi que não tá legal... Nós para! Não pode deixar entrar na mente, rapaziada! O segredo pra gente conseguir isso daqui... Tá ligado? É o quê? Gestão de banca! É gestão de banca, parceiro! Você vai perder... Você vai ter que parar ali, ó! Ó! Perdi! Parei com... Vou começar o vídeo aqui! Tô com 14 mil! Vamos supor! Mano! Se chegar a 10 mil... Pum! É 4 mil, né? Você vai perder 4 mil! Se chegar a 10 mil, eu paro! Chegou a 10 mil independente de qualquer coisa... Parei! Tá ligado? Parei! Ah! Tô com 14 mil! Quero chegar a 18! Né? Ou quero chegar talvez até 20! Mano! Você chegou a 17! Chegou a 18! Pum! Parou! Fica de boa! Por quê? É questão de gestão, tá ligado, rapaziada? Não vai ser todos os dias que eu vou chegar aqui e vou falar... Mano! Forrei muito! Forrei o mundo! Forrei o mundo! Não é isso, rapaziada! Tem que pegar a visão! Tem que ser inteligente! Tá ligado? Tem que ser inteligente! Gestão de banca! Entendeu? E a gente vai ter essa gestão, parceiro! 13.700 eu paro! 13.700 eu paro! Mas se nós parássemos com 14! Porque tá tão bonitinho, né? 14 tá gostosinha, mano! 14 tá gostosinha! Acho que eu vou parar com 14, viu? Acho que eu vou parar com 14, hein, tropa! 14K tá mídia, pô! Aí bota uma de 40 centavos e nós fica... Olha! Nós fica redondinho, parceiro! 14K! Nós ficou redondinho! Lá ele! Lá ele mil vezes! Mas olha isso daqui, rapaziada! Mano, se nós fizesse 15K... Não vou fazer! Não tô falando que eu vou fazer, né? Porque aqui eu já parei já, parceiro! Mas se nós fizesse... Ó, luz! Tá sonhando, né, Vidoc? Ô! Psh! Ô, luz! Tá bom! Enfim, se nós fizermos, rapaziada, mais um Kazin, seria lindo! Mas não vou fazer! Vou ficar de boa! Tá ligado? Próximo episódio vai sair agora pra vocês, rapaziada! Próximo episódio vai sair agora! Primeira vez e única que eu tô fazendo isso daqui! Que é o quê, tropa? Tô lançando aqui nesse canal, tá ligado? Nesse canal aqui! Eu tô lançando o episódio 1 pra vocês pegarem a visão e ir lá pro meu canal secundário! Comentário fixado, GBC77! Porque eu acabei de lançar o episódio 2! Acabei de lançar o episódio 2, parceiro! Já tô falando a partir de agora, tá ligado? Então deixa o likezão! Vambora pra cima naqueles piques! Deixa aqui nos comentários! Se vocês curtiram aqui essa iniciativa aqui dessa série, rapaziada! E quem estiver brotando no canal 2, tá ligado? Quem estiver brotando no canal 2! Só pra gente começar, rapaziada! Eu vou lançar... Não vai ser nem banca, mano! Não vai ser nem banca! Eu vou lançar piques pra vocês, tá ligado? Picles pra vocês! É, é! Picles, parceiro! Vambora! Aqueles piques! Tá ligado? Vou lançar trintão só pra gente iniciar com o pé direito! Tá ligado? Porque esse ganho aqui foi coisa linda! Então comentário fixado! Deixa o likezão! Tamo junto! Vambora pra cima naqueles piques! Mano, eu não precisei nem de mais um jogo! Eu ia até jogar em mais um, mas não vou! Não vou! Tô de boa! Deixa o likezão! Tamo junto e adoro! Vambora, parceiro! Que eles piques! Mas calma aí também, né, mano? Eu esqueci de encerrar de um jeito mais gostosinho, né, mano? Olhando pra vocês! Vocês olhando pra mim! Melhor do que como? Com aquela outra tela lá, né, mano? Então deixa o likezão! Tamo junto, rapaziada! Comentário fixado! Tá no episódio 2! Tá ligado? Se você quiser brotar, mano, muito fácil! Tá ligado? É simples, parceiro! GBC77! Simples! GBC77! Episódio 2 do Nivus aqui! Tá ligado? A gente parou com 14k de banca e no episódio 2 isso daqui aconteceu! Olha só, parceiro! O que que aconteceu no episódio 2? Apagou? Bônus de 120, parceiro! Bônus de 120, parceiro! É esse, meu amigo! É esse pra salvar muito! Passou! O que que aconteceu no episódio 2? É esse pra salvar muito! É esse pra salvar muito! É esse pra salvar muito!